E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lu. E galera, é o seguinte no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a loja do Reda, aqui de Assassin's Creed Valhalla. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e deixa o seu like, hein? Então, bora conferir os vídeos aqui da loja. Sempre bom ver um rosto amigo. Então, se ver algum por aí, peça pra vir me ver. E aqui na seção diária, nós temos a armadura de Harfweru, que no caso é o Torso. Ela está custando 120 opalas e faz parte do pacote de Harfweru. Um guarda de elite deve se destacar de guerreiros comuns. Esta armadura marca você como um combatente incomparável, bem acima dos outros. Agora, aqui na seção semanal, nós temos as calças místicas, que estão custando 100 opalas. E elas fazem parte do pacote místico. Eu vou estar selecionando o Torso pra vocês poderem ver melhor esse traje completinho, ok? Não adianta muito a gente ver somente as calças, as botinhas, né? Também temos o Corvo Fênix, que faz parte do pacote Brasa de El. Ao redor da fogueira à noite, antigos guerreiros dizem que esta ave mítica tem séculos de existência. E alguns até dizem que o segredo da imortalidade mora em suas penas flamejantes. Elmo de Cavaleiro da Távola Redonda Ele faz parte, obviamente, do pacote de Cavaleiro da Távola Redonda. Este elmo com viseira é um símbolo muito associado a cavaleiros. Mas, mais do que isso, é uma proteção incrivelmente robusta para a cabeça. Escudo leve, Ira de Deus, custando 120 opalas e faz parte do pacote Teranes. O rosto raivoso de um deus é algo terrível de se ver. Gravar essa imagem em um escudo fará com que os seus inimigos hesitem ou até fujam diante de você. Vantagens Aumenta a atordoamento após um bloqueio. Realmente, esse escudo é fantástico, gente. E, por fim, temos a tatuagem Teranes para as costas, custando 35 opalas. E ela faz parte do conjunto de tatuagens Teranes. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha muito esse vídeo com a galera. Me siga nas redes sociais, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E não se esqueça de estar conferindo a lista de playlists que eu vou estar deixando na descrição abaixo, ok? Um beijo e bom jogo, galera! Fulfil your destiny, keeper. 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 Tchau, tchau.